Você já precisou de ferramentas para medir a satisfação do cliente ou ferramentas para realizar checklist de suas atividades? Conheça o Elefante Survey, um app que cria pesquisas de satisfação do cliente de forma simples e intuitiva, que podem ser realizadas via tablet e celular. Você pode criar pontuações para cada pergunta e avaliar o desempenho do serviço ou produto, ou simplesmente analisar as informações obtidas através do painel de controle. É muito fácil! Primeiro, crie categorias de respostas como Ótimo, Bom, Ruim e até mesmo Resposta Descritiva. Então, indique as cores, os ícones e a pontuação. Depois de criar a categoria, você cria o questionário, as perguntas e pronto! Já pode aplicar a sua pesquisa de satisfação. Com o Elefante Survey, você também pode avaliar ambientes, locais e objetos através da leitura de QR Code. Primeiro, você gera um QR Code para um ambiente, local ou objeto. Depois, associa o QR Code a um questionário e pronto! Quando alguém posicionar o celular e ler o QR Code, o questionário vai ser aberto. Também é possível criar checklist para inúmeras formas de uso, como limpeza, registro de fotos, locação de carro, conferência de itens e até mesmo para receitas culinárias. E tudo isso pode ser acompanhado pelo seu painel de controle, com indicação de ações, responsáveis, situação e prazo. O que está esperando para utilizar a versão gratuita e conferir os nossos planos? Elefante Survey, um produto da Elefante IT. E o autor he filed a referência aqui em um futuro para ver a alguma coisa que você compartilha? E aí? O que é isso?